O governador disse que o programa já começa com 17 mil policiais, 8 mil viaturas e 11 helicópteros. Mas o governador João Dória deu destaque para um outro número, o de armas. 5 mil espingardas calibre 12 serão usadas no policiamento das estradas e nas cidades também. E com uma nova orientação. Diante de qualquer ameaça à população, risco de morte reagir, ele vai para o cemitério. Portanto, em São Paulo, a partir de agora, imobilização do bandido que estiver armado. Se ele ainda assim reagir, ele não vai para a delegacia nem para a prisão, ele vai para o cemitério.